Fala, rapaziada! Começando mais um vídeo aí da TV OV Verde. Antes de começar o vídeo, já deixa seu like, já se inscreve no canal, você que não é inscrito, porque muita gente que assiste o canal não é inscrito, né? Então confere aí se você tá inscrito no canal, ativa o sininho também, deixa seu like e também comenta, né? Seu comentário é muito importante aí no vídeo pra ajudar o YouTube a mostrar os vídeos pra mais pessoas, porque o YouTube tá cortando muito o nosso engajamento. Bom, vamos falar mais uma vez dessa treta entre o Caleri e o Abel, né? Não é uma treta não, né? Foi uma discussão ali de jogo, quem joga bola sabe que você se xinga ali na hora, se mata com a pessoa. Eu mesmo já xinguei, já briguei e depois a gente tá se falando. Então é normal isso no futebol, mas aí algumas pessoas já estão levando pro outro lado, né? No caso, o Lugano, né, rapaziada? O Lugano falou que o Abel, ele precisa de atenção, ele quer atenção, né? Vamos ver o que ele falou aí pra vocês tirarem suas próprias conclusões, né? O vídeo aqui é do Premiere, também da Sport TV, então vamos colocar aí pra ver o que ele falou direitinho. Eu fico pensando porque cada vez é mais inentendível, né? Você falou é de jogo. Eu perguntei antes do programa para o Fabio, para o Luiz, a gente tem 25 anos de futebol, a gente já viu brigas de jogadores, já viu discussões, já treinamos a favor e contra treinadores com temperamento de verdade, não que faziam que tinham temperamento, cara que era foda de verdade. Eu nunca vi, porque é como um código de futebol, um treinador adversário, gritar na cara de um jogador do time ou botar dedo na cara, eu nunca vi. Era como um código, jogadores sagrados, e não se mexe, ou seja, são de jogadores. São como códigos não escritos de futebol. E o Abel já repetiu com o Lisiero, com a rascaeta do Flamengo, agora com o Collón Atacaleli. Eu acho que, assim, uno entende se talvez não está conseguindo administrar o sucesso que ele tem, porque nunca na cara dele teve tanto sucesso como agora, e também administrar o sucesso é difícil. Dá para perceber que ele está como desesperado todo fim de semana em chamar a atenção. Está conseguindo, né? Não, não. Hoje é para nós estar falando do jogo de ontem de Rafael Veiga, de Ser Rafael, de Dudu, de Roni, do Everton, pega pra caramba. E, de novo, estamos falando dele. Eu acho que a estratégia, não pode ser casualidade, que ele utiliza esse modo de se comunicar com o primeiro torcedor, enganando, falando que fazendo isso o time vai jogar melhor. Eu imagino o capitão de Palmeira, como você foi de Corinthians, de São Paulo, de Uruguai, que é o treinador, cada vez que você gane um jogo, ele insinuiu para a torcida que eu, como capitão, você e meu companheiro, com experiência, jogamos bem ou tivemos força porque ele fez alguma coisa fora da linha. Eu ficava puto da vida, não aceitava, não aceitaria. Então, eu já imagino o jogador de Palmeira um pouco contrangido, né? Com essa atitude do treinador que, realmente, me desconcerta, principalmente pela falta de respeito ao jogador, né? Discutir com o árbitro já está mal, está errado. Às vezes, discutir, mas com o jogador adversário, com o lugar do dedo na cara, gritar na cara, ou seja, e além de tudo, e o mais importante, e o mais preocupante, ontem estava no Morumbi, eu, e essa atitude gerou um clima de violência no estádio. O torcedor mudou, mudou o humor. Por sorte, não tinha a torcida adversária, por sorte, que a Lely teve, eu não sei como é, teve essa zanquefia. Em outro momento do futebol, sudamericano, não foi do brasileiro, dez anos atrás, essa atitude terminava com... Terminava com o clima. Eu acho que com a Lely no hospital, e deu uma batalha generalizada. Sim. Gerando uma violência difícil de conter. Então, também, acho que a Lely foi muito bem em diminuir ele, em meio que fala, você está, não sei se está atuando para sua torcida, está fazendo um teatro para chamar a atenção, e que a Lely foi muito mal depois em aceitar as desculpas que não se mandaram. Eu acho que não, eu acho que não. Se o cara que te grita na cara, sendo o técnico adversário, eu nunca vi isso. E não importa se foi no Morumbi, se foi no Allianz, se fosse no estádio de Corinthians, treinando adversário, gritar na cara de um rival, eu nunca vi no futebol, porque, obviamente, terminava em brigas realizadas, né? Rapaziada, é a primeira vez que eu estou vendo esse vídeo. Mas quanta groselha esse maluco falou. O cara que batia até na sombra. Lugano batia até na sombra. E está falando um negócio desse, mano. Mano, e falando que o Abel está fazendo um teatro para o torcedor, está de sacanagem. Está de sacanagem. E ainda não falou para não aceitar a desculpa depois que acabou o jogo. Está de sacanagem, né, Lugano? Você batia em todo mundo. Batia no papai, na mamãe, no titia, no cachorro. E veio agora da lição de moral, mano. Ah, que a torcida ficou no modo violento. Ah, que modo violento, mano. Olha, esse cara está louco na cabeça, mano. Pelo amor de Deus. É a primeira vez que eu vi esse vídeo junto com vocês, mano. Cada absurdo que esse cara falou, mano. Bom, deixa o seu comentário aí. O que você achou dessa fala do Lugano, mano? Porque para mim foi totalmente equivocado essa fala dele aí, mano. A gente sabe que, tá bom, o Abel não pode fazer isso, mas falar que está fazendo ceninha... Ah, está Lugano. Vai dormir, vai, mano. Vai pentear esse cabelo aí. Valeu, rapaziada. Grande abraço. Comenta aí o que você achou do vídeo. E aí E aí